Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus Por gentileza irmão, seguimos todos em pé E vamos abrir as nossas bíblias No livro de provérbios Capítulo de número 22 Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro O rico e o pobre têm algo em comum O Senhor fez tanto um como o outro E todos dizem Amém A paz do Senhor para todos O irmão Ginaldo pede oração por sua esposa A irmã Márcia Pois a mesma se encontra enferma A irmã Idalice Evangelista Agradece à igreja as orações feitas por sua saúde Está bem e encontra-se em sua residência Assistindo a transmissão do culto online Amém Amém Minha família Irmão Edson Alves Nos eleva a Deus em oração O pessoal da igreja Com a paz do Senhor Quantos necessitam de oração Oramos Senhor Jesus Pai amado Pai santo e querido Em cuja presença entramos Senhor Através da oração Para te clamar Porque tu és o único poderoso Para resolver todas as situações Senhor Dá vitória ao teu povo Seja conosco nesta noite Usa o nosso pastor Que vai nos trazer a palavra Senhor nesta noite Senhor os pedidos de oração O momento de gratidão O bilhete de gratidão da tua serva Dê vitória a tua serva Recompensa com saúde Continua conosco nesta noite Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Por gentileza Provérbios 22 Mas digno de ser escolhido É o bom nome Do que as muitas riquezas E a graça É melhor do que A riqueza E o ouro O rico e o pobre Se encontraram A todos os fez O Senhor Ou eles tem tudo em comum O rico E o pobre Salomão Salomão foi o homem Mais rico do seu tempo E ele com muita Propriedade Escreveu Mas digno de ser Escolhido É o bom nome Seja ele rico Seja ele Pobre O bom Nome Quando se fala Em alguém Que tem um bom nome Se diz O que ele Precisar Pode mandar Buscar Não tenho dúvida Que ele é Cumpridor Dos seus Deveres É o homem De bem O bom Nome Eu conheci um homem Que ele tinha Este bom Nome E um dia Ele chegou Numa mercearia E disse Eu preciso de feijão Arroz Açúcar Café Tudo que uma família Precisa O homem Diz Está ali Pode Encher o saco E ele encheu o saco Amarrou Ele disse Bote aqui na minha cabeça Quando eu ganhar Dinheiro Venha lhe pagar Ele disse Venha buscar o resto De mercadoria Que tem aqui Digam comigo Mas digno De ser escolhido É o bom nome O bom nome O bom nome Quando nós falamos Do bom nome Subentende-se Que existe também O mau nome Quando alguém fala Por favor Deixe como está Eu não quero Nem ouvir O nome Dessa personagem Salomão Ele era O homem Mais rico Daquela época E ele tinha Condição De falar Mas digno De ser escolhido É o bom Nome Não importa Se não tem Uma aparência Que agrade Não importa Que seja pobre Mas que tenha Um bom Nome Ele tem um bom nome Aquele homem Tem um bom nome E o bom nome dele Fala muito alto É superior a muitas riquezas Lutemos 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 Para manter Esse bom nome Que alguém Que alguém possa olhar Para nós Tem um bom nome É gente boa É gente É gente direita É gente de respeito É gente de respeito Há nesta vida Há nesta vida Coisas mais preciosas Do que as riquezas materiais O bom nome Vale muito mais Do que muitas riquezas E o ser estimado Aquele homem Aquele homem É um homem Estimado Um dia Um irmão Me chamou E disse Pastor Eu quero lhe apresentar Um homem Parecido Com Jesus E eu disse Me apresente Esse homem aqui Não vou nem chamar ele aqui É esse homem aqui O modo de viver De andar De se comportar De tratar as pessoas E de viver Num convívio social Sem conflitos Porque tem gente Que de um argueiro Faz um cavaleiro De um copo d'água Ele faz uma tempestade Nós não fomos chamados Para isso Fomos chamados Para possuir Um bom nome Até porque O nosso nome Estava escrito No chão E Jesus escreveu No livro da vida Quando se fizer Chamada Temos autoridade Para dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Um bom Nome Um bom nome É melhor do que Muitas riquezas O rico e o pobre Tem algo em comum Vou estudar isso aqui O rico e o pobre Tem algo em comum Eu vou estudar isso aqui Porque rico é rico E pobre é pobre E rico não quer ser amigo De pobre Pode ver Rico não quer ser amigo De pobre não Mas a Bíblia diz Que eles tem tudo em comum Eu vou estudar isso aqui O que é que eles tem em comum O rico e o pobre Mas eu estou tratando Do bom nome E que você precisa zelar Por este bom nome Que o Senhor lhe deu Vai chegar o tempo Que nós vamos receber Um novo nome Um novo nome Um novo nome Um novo nome Esse nome daqui Não vai figurar lá em cima Não vai ter valor lá em cima É um novo nome Uma pedrinha branca E um novo nome Um novo nome Como é o seu nome Ah meu filho Aquele nome De encrenqueiro De bronqueiro De briguento Chamador de palavrão Aquele nome Ficou para trás Eu recebi agora Um bom nome Eu agora sou filho do rei Sou filha do rei Eu tenho um novo nome É melhor ter uma boa reputação Aquele homem é tão direito Aquele homem parece com Jesus Quem parece com Jesus É diferente No modo de agir De falar De comercializar De vivenciar Ele é diferente Alguém diz logo Olha Respeite porque ele é diferente Respeite ela Porque ela é diferente Ele está conversando Uma conversa imprópria Chegou o irmão Epa Chegou o irmão E se ele for fumador De cachimbo Ou cigarro Quando vem chegando O irmão Ele segura assim A fumaça sai pelos dedos Tem que respeitar o irmão Aleluia Eu conheço um homem Que ele ia passando Em uma rua E tinha uma senhora Fumando cachimbo Quando ela viu aquele homem Ela segurou o cachimbo Assim na mão Com a ponta do canudo Para fora E a cabeça do cachimbo Saindo a fumaça Ela se queimando Mas ela disse Eu tenho que respeitar esse homem Aquele homem tinha um bom nome Quem tem bom nome É respeitado Aonde passa Aonde chega E alguém diz Olha Epa Esse homem tem um bom nome É melhor do que ser um ricaço Pobre Mas tem um bom nome Morava numa pequena cidade Um homem muito rico E morava também Um homem Pobre Mas ele tinha um bom nome E avisaram aquele homem rico Que a pessoa mais favorecida Daquela região Ia morrer Ele disse Só pode ser eu Sou rico Tenho gado Tenho ovelhas Tenho empregados E reuniu a família E disse Eu vou fazer um inventário E vou esperar a morte Fez o inventário Repartiu com a família E ficou esperando a morte E a morte não chegou Mas de repente Rebentou A comunicação Você sabe quem morreu Não Miguel Miguel Sim Ele era o homem Mais rico Dessa região Porque ele tinha Um bom nome E ele zelava Por esse bom nome Tem pessoas Que não zelam O seu nome E deixa Alguém Avacalhar Como diz o carioca Criticar Não Zele pelo seu nome Aquilo que você vir Que não dá para você assumir Diga eu não posso Não tenho condição Não dá certo Mas por que? Porque não posso Eu tenho um nome a zelar O meu nome Eu tenho que zelar Por esse nome Eu tenho que zelar Por este nome Eu tenho um nome Não importa se a família É gafanhoto Ou cobra Ou aranha Ou largata Ou venerando Não importa Mas ele Por este nome Esse homem É um homem De um bom nome O que ele compra Ele paga Quando não pode chegar No dia Ele vem E me comunica Para a semana Não recebi ainda Aguarde Mas eu chego Aí aquela pessoa Fica satisfeita Pense no homem direito Pense no homem De um bom nome Pense no homem De qualidade Pense no homem De um quilate A altura Que não se pode Nem valhar Esse homem Tem um bom Nome Mas quando se fala Em alguém Misericórdia Não E se for dinheiro E se for dinheiro emprestado Não empreste não Que você perde Eu não gosto De emprestar dinheiro A ninguém Eu prefiro dar Mas emprestar não Porque a gente empresta Aí a pessoa Depois não pode pagar E fica fugindo E aí eu não gosto Assim eu digo Tome Se eu puder Eu dou Tomei Não é tanto Tá aqui Mas emprestar não E minha mãe Dizia Meu filho Quem empresta Nem pra si Presta Porque você emprestou Pronto Você fez Um inimigo Ele vai fugir De você E eu não vou ter Coragem de dizer Vem cá Paz Aquela importância Que eu te emprestei Dá pra tu me pagar Eu não tenho coragem Eu prefiro perder Assim eu prefiro Dar Se me pedir E eu tiver Eu dou Mas não empresto Não empresto Não empresto Porque eu sei Que não é bom emprestar Eu posso perder Aquele amigo E constituir Um inimigo Porque ele não tem Um bom nome Agora quando a pessoa Tem um bom nome Se diga O que é que você precisa Mas eu costumo dizer Olha carro Revolver E a outra coisa Só na mão do dono Viu Carro Revolver E outra coisa Só na mão do dono Não esse negócio De emprestar Não dá certo Não dá certo Não Você vai passar Uma decepção Tremenda O carro empresta O carro O cara vai Dar uma volta Fulano O teu carro Já está na garagem Quando o cara Vai olhar No outro dia O carro está Todo amassado Não Eu mesmo não Foi você mesmo Só emprestei a você Meu carro estava em ordem Para que você emprestou Se você precisar Eu com você Vou com você Eu dirijo para você Mas meu carro não Quem tiver Revolve Não empreste a ninguém Viu E a outra coisa Importantíssima demais Não empreste a ninguém Porque não dá certo Nunca deu certo Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 31 Deixa-me encontrar Porque eu estou com a Bíblia nova Não empreste a ninguém Provérbios 30 Há três Há três que tem passo elegante Na verdade Quatro Que são imponentes No seu andar O leão O mais forte dos animais Que não foge Diante de nada O galo que anda ereto O bode E o rei A quem não se pode resistir Minha outra expressão Os irmãos vão me encontrar Me ajudar a encontrar Que diz assim Há três coisas que me maravilham 30 e 18 Há três coisas que são maravilhosas demais Para mim Na verdade Há quatro Que eu não entendo O caminho da águia No céu O voo rútil A águia nova Ela é acompanhada Pela águia De mais idade Ela solta ela E vai por baixo Peneirando assim Para ela não bater com o papo No chão Aí ela segura ela Levanta Solta de novo Há três coisas Que me maravilham O caminho da águia No céu O caminho da cobra Na rocha Você sabia que cobra Tem o caminho dela E cobra tem pé Tem Cobra tem pé Eu já vi Você não viu O problema é seu Mas eu já vi Você sabia que eu já fui No fundo do mar E você não foi ainda Uma mão sem braço Se apresentou a mim E me pegou Me jogou no fundo do mar Eu fui lá embaixo Lá embaixo tem peixes enormes Tem peixe de um olho Só na testa Tem cobras Árvores E elas vivem lá dentro d'água Foram criadas para isso Eu vi tudo isso No fundo do mar O mar é muito fundo E depois Aquela mesma mão Me tirou E me botou E me soltou Em cima das águas E eu saí andando Por cima do mar Aleluia 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 E outra vez Eu estava passando Por uma situação Muito difícil Porque muita gente Começou A me invejar Eu não tenho gordura Eu não tenho beleza Eu não tenho riqueza Aí eu disse Para o meu senhor Meu senhor Eu estou sofrendo muito Eu não gosto Está bom demais Aí me ajoelhei Dentro do banheiro Da casa que eu morava Aí uma mão Essa mesma mão Sem braço Pegou aqui nos meus cabelos Puxou assim E saiu por cima Desses pés de coqueiro Desses prédios Todos esses prédios Eu passei por cima De tudinho Aí ele me soltou Na igreja do Rio Tinto Você vai ficar aqui Eu vi o forro de gesso Tudo Vi tudo Vi tudo Aí a mesma mão Me pegou e trouxe Por cima dos coqueiros Pé de prédio Tudo Tudo Fica aqui Eu disse Quando é que vai ser resolvido Isso Ele disse Sábado Aí no sábado Eu recebo o telefone Do meu pastor presidente Vem aqui João Pessoa Sim senhor Cheguei lá na casa dele Digo que é É para você ir para o Rio Tinto Ele disse Eu já estou lá Como que eu não lhe mandei Ele disse Mas eu já estou lá E a mão que me levou E a mão que me trouxe Eu já estou lá Porque Deus é assim Ele não é de confusão Ele é de paz Ele fala e cumpre Ele ordena e se realiza Ele quebra o arco da impiedade Para nos dar vitória Creia É melhor ter o nome limpo Do que o bolso cheio de dinheiro Com falcatrua É melhor É melhor É melhor ter um bom nome Olha Não venha transigir Com a sua consciência Tenha uma consciência limpa Não venha transigir Com a sua consciência Transigir com a consciência É vender a alma Ao diabo Você é filho de Deus Por misericórdia Ele te encontrou No mundo Resgatou a tua alma Perdoou os teus pecados Escreveu o teu nome No livro da vida Vai chegar o momento Da chamada Prepare-se Você vai poder dizer Eis-me aqui Senhor Mantenha esse bom nome Mantenha esse bom nome Não perca este bom nome Por favor Não perca este bom nome Você conhece aquele homem Conheço Pense num homem de bem Pense num homem direito Pense numa pessoa de respeito Pense numa pessoa que eu estimo O teu bom nome E a tua estima Vale mais do que Muitas riquezas As riquezas se acabam Mas o bom nome Continua em evidência É um bom nome Quando se precisa de alguém Para ocupar um cargo De responsabilidade Quando se fala no nome Está garantido Rapaz Esse nome Merece fé de ofício Esse homem Eu conheço Mora no só pé Da montanha Mas ele tem um bom nome Ele tem um bom nome Nós estamos acobertados Pelo nome de Jesus Que é o nome mais precioso Mas nós precisamos É lá O nosso Bom nome Deus abençoe a sua igreja Que cada um dos irmãos E das irmãs Saibam Priorizar isto Quem é? É fulana de tal? Ali é É gente de primeira qualidade É gente boa É gente do coração Pronto Está garantido Estamos caminhando Estamos nos aproximando Da cidade santa Cada dia que passa Nós vamos chegando Mais perto Eu já estou vendo O brilho da cidade E aconselho aos irmãos Não perca Não perca a direção Não perca a direção Continue olhando para Jesus Ele é o autor E o consumador Da nossa fé Se você precisar De ouro Ele tem Se precisar De prata Ele tem Se precisar De pedras preciosas Ele tem Se precisar Do que você precisar Pode bater na porta Dele Que ele chega Ele chega Jesus chega Ele já chegou Para mim Algumas vezes Que eu precisei Eu disse Jesus Eu estou precisando Ninguém vai se lembrar De mim Nessa situação Mas tu Te lembras De mim Senhor Chegue Jesus Chegue meu Senhor Chegue meu amado E ele tem chegado Para mim Vai chegar Para você A porta Que está fechada Ele vai abrir A chave Está na mão dele E se tu Podes crer Ele vai abrir Vai dar Vai dar tudo Certo Deixa eu dizer Mais forte Já deu Tudo certo Já deu Tudo certo Pastor Alvaro Está me comunicando Tem uma pessoa Que quer voltar Para a casa Para a terra É aqui Ou pela internet Cadê a pessoa Que quer se voltar Para Jesus Venha Hoje É o dia Aceitável Hoje É o dia Da salvação Cante assim Vem comigo Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Nome santo E venerável É Jesus O amado Meu Este nome Dá consolo Seja E onde for Nome bom Nome bom Nome bom Doce a fé Doce a fé A esperança Do porvir Nome bom Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Isso era no tempo Que o orfeão Da igreja Vamos ouvir O orfeão Da igreja Aí era assim Nome santo Nome santo Doce a fé A esperança Do porvir Nome bom Nome bom De frente Se não eu passo Por cima De você Meu povo Vai entrar No céu Saúdo a todos Com a par do senhor A coordenação A coordenação geral Do conjunto Filhas de Sião Da Demade Convida Todas as amadas Irmãs Para o primeiro Ensaio Do ano Com o conjunto Filhas de Sião Que será realizado Dia 31 De maio Quarta Feira Aqui no tempo Central Às 18 Horas E 30 Minutos A irmã Maria Lúcia Araújo De Oliveira Deseja passar A fazer parte Da igreja Evangelica Assembleia de Deus Aqui no Tempo Central A igreja recebe A nossa irmã Como uso Fazer os santos Onde está Nossa irmã Está ali A igreja recebe A nossa irmã Muito bem Poderias assentar Muito obrigado Nota social A irmã Valéria Esposa do pastor Edinaldo Firmino Aniversariou Quinta-feira Dia 21 De maio Onde está Nossa irmã Por gentileza Fique de pé Vamos parabenizar A dizendo Que o senhor Multiplique As bênçãos Sobre vossa vida E parabéns Por esse dia Tão especial Amém Culto setorial Na sexta-feira Dia 2 De junho Terá participação Dos setores 3 E 4 Às 19 Horas Aqui no Templo Templo Central Pedido Gente da congregação Central Na sexta-feira 14 Pessoas aceitaram A Cristo Pela internet Mangabeira 2 Na congregação Mangabeira 2 No congresso infantil 4 Crianças aceitaram A Jesus E no congresso Da morcidade 3 Da morcidade 3 pessoas aceitaram A Cristo 9 Pessoas Foram batizadas No Espírito Santo No setor 11 Na congregação Da Norfio Na cruzada evangelística Do Demu 19 Pessoas aceitaram A Jesus Como salvador No setor 4 Na congregação Do Riacho Na cruzada Também evangelística 13 pessoas Aceitaram A Jesus Como o único E suficiente Salvador Isto posto Fiquemos todos Em pé Pastor Jaime Aquino Duarte Por gentileza Orando Por todos nós Para o Senhor Nos dar uma noite De paz De tranquilidade E um bom sono Reparador Não tenham medo De dizer essa palavra Reparador Eu fui pesquisar E encontrei Alguns teólogos Lá do Sul Sono reparador Eu digo então Não estou errado Porque eu sou um teólogo Da Paraíba Mas os teólogos Do Sul São superiores Doutor em divindade E tal Eu fui pesquisar Saúdo Amada igreja Com a paz Senhor Amém Quantos precisa mais Senhor Nosso Deus E nosso Pai Te agradecemos Meu Senhor De todo o coração Por este momento Tão feliz Tão abençoado Que Tu tem preparado Na noite Deste dia Para todos nós Agora Te pedimos Meu Senhor Uma noite de paz Uma noite de bênção Uma noite de saúde Para todo o Teu povo O Teu Filho Que está aqui De joelho dobrado Aceitando a Tua Palavra Aceitando o caminho do céu Entra nesta vida Meu Senhor Com providência E abençoando em tudo Assim Te peço E já Te agradeço Hoje E para todos Sempre Curvem as Vossas cabeças E recebam Por gentileza A bênção apostólica Pastor Marinaldo Soares Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor Precioso Do nosso Deus E Pai E as consolações Do Espírito Santo Esteja com todos Agora e para sempre Amém Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a Palavra de Deus